Hoje no Perito Animal listamos 7 cheiros que os ratos odeiam. Vamos lá? Urina de outros animais Devido ao seu pequeno tamanho, o rato é presa fácil de diversos animais, como cachorros, lobos, gatos, raposas, doninhas e cobras. Por esse motivo, ele deve ter cuidado para não ficar perto de territórios habitados por eles. Uma forma de se manter afastado é detectando, graças ao seu olfato, a possível presença desses predadores através dos rastros de cheiro deixados pela urina. Se você convive com ratos e outros animais, como cães ou gatos, além de socializá-los corretamente, recomendamos limpar bem as áreas urinadas por eles. Por isso, recomendamos o uso de produtos enzimáticos e evite alvejantes. Molho de pimenta Molhos de pimenta, geralmente pimenta malagueta, estão entre os cheiros que os ratos odeiam. Isso porque as pimentas contêm capsaicinoides, compostos naturais responsáveis por dar o efeito picante que distingue esses alimentos. Em mamíferos, incluindo ratos, esses compostos levam a uma reação irritante nas glândulas olfativas. Bem como queimam as papilas gustativas se ingeridos. Por esses motivos, a comida apimentada é insuportável para os ratos. Menta e hortelã Ambas as plantas possuem mentol, composto orgânico responsável pelo aroma fresco que exalam, muito valorizado em produtos cosméticos e medicinais, e atua como repelente para ratos. Esse mentol, no entanto, é irritante para as narinas dos ratos, então eles se afastam dele assim que o percebem. Amônia e cloro A amônia é um composto químico formado por nitrogênio e um dos odores que os ratos mais odeiam. O cloro comercial, por sua vez, é um composto químico derivado dessa substância natural. Esses dois compostos são muito comuns em residências, já que a maioria dos produtos de limpeza contém eles. Devido aos seus efeitos irritantes e ao perigo da morte que a sua ingestão representa, os ratos fogem deles. Então sim, os ratos morrerão de cloro se ingerirem em grandes quantidades. Por isso, se você vive com ratos como animais de estimação e os deixa desfrutar de liberdade por horas em casa, é essencial manter esses produtos bem longe de seu alcance, pois podem atuar como veneno de rato. Se você vive com um rato, não perca o vídeo que deixamos aqui no cartão, onde explicamos os sinais de que ele te ama. Perfume e álcool Os perfumes são feitos com diferentes componentes, entre os quais destilados de óleos essenciais de plantas e álcool como solvente, além de enxofre e outros compostos inorgânicos. Por esses motivos, os perfumes se caracterizam por apresentarem diferentes aromas que são agradáveis para o ser humano, mas insuportáveis para a maioria dos animais, inclusive os ratos. Nesses pequenos roedores, a irritação das vias nasais é uma reação comum, por isso eles preferem ficar longe desses cheiros. Naftalina A naftalina está entre os cheiros que os ratos não suportam. Se trata de um hidrocarboneto aromático de odor pungente, motivo pelo qual é comumente usado como repelente de traças. No entanto, esse cheiro também é insuportável para os camundongos. Além de ser tóxico, é letal quando ingerido. Seus efeitos incluem irritação das vias nasais e inflamação dos pulmões. Da mesma forma, a naftalina pode ser tóxica para cães, gatos e crianças, por isso sugerimos moderação e vigilância rigorosa ao usá-lo em casa. Vinagre Este repelente caseiro para ratos contém ácido acético, um cheiro ao qual eles são altamente suscetíveis e sensíveis. Localize em casa onde estão as fezes e excrementos dos ratos, para saber quais os locais que eles frequentam. A partir daqui, basta misturar um pouco de água com vinagre em um copo e limpar as áreas com ele. Outra forma de espantar ratos com vinagre em casa é embeber bolas de algodão em vinagre e colocá-las nos locais que costumam frequentar. Como você pode ver, sem agressão ou violência, é possível manter os ratos longe de casa. Se você quiser continuar aprendendo sobre os pequenos roedores, especificamente hamsters, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E conta pra gente, você sabia que os ratos não suportam esses cheiros? Até a próxima, peritos e peritas!